Música 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 Espetacular, pela terceira vez que eu assisto Já decorei, inclusive Quantas tem, estaremos aqui Quantos shows tiver, estaremos presente Você não é simplesmente, minha filha Uma artista de origem Você é um artista internacional Você não tem Você não tem E vai você, eu só conheci o Você Você e ele, Regina Música Música Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura Minha velha fruta em todo o espaço Música Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura Música 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 Fiz o saco, canta de lacuna Me diz, olha o tião O tião, oi, oi Comprasso, comprei um bagaço Me diz, quanto foi? 500 reais Me diz, quanto foi? 500 reais Comprei, bagaço, paguei Me diz, quanto foi? 500 reais Eu achei o show do Sheila realmente maravilhoso, foi o melhor show Possivelmente o melhor show que eu vi aqui unida, em Olinda pelo menos, aqui unida nesses 3 anos que eu estou morando aqui É, isso é um pouquinho para declarar O Sheila, sinceramente fazia tempo que eu gostei do show que saia em tanto estado de graça que eu gostei Sinceramente eu devirei e ser com as proporções perfeitas Os arranjos Alucinados Cara, como é que você fez aquilo? Os rombos Cara, ele já viu aquilo, velho Mostra pra ele que ele vai pirar Uh, cheiro lindo Oh, 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 oh Todos vocês que eu convidam é quase um vinulador da fundação Casa de Jorge Amado Tá vendo o outro a fila desmontados quase todos pretos dando porrada a roupa de malandro pretos de ladrinho pro lapso e outros quase grancos fedados como pretos dá pra mostrar os outros quase pretos que estão quase todos pretos ou quase francos fortes como pretos como é que pretos pobres e vinulados quase grancos quase pretos que tão pobres são tratados Eu quero parabenizar Sheila Costa pelo seu show muito bom a performance perfeita e que é uma satisfação para os olindenses ter uma cantora do nível da Sheila Costa quando eu tenho tempo quando eu tenho tempo eu passarai as armadilhas é que é que eles querem que eles dizem que eles eu sou 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 eu eu que eu sou eu 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 que eu 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 Vamos lá pra novo Vamos lá pra eu dar um atras四 Vamos lá pra eu dar um atras五 Amém. 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 Amém.